Beijo em Ivo is the best, pra você não parar de dançar Hoje eu vou ser tua mulher e o que tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e o que tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Tumbo subo rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porcarrontas tem que ter esse jeito homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Tumbo subo rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porcarrontas tem que ter esse jeito homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu não vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu não vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Tu gostou do rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porcarronta, tem que ter do jeito homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Tu gostou do rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porcarronta, tem que ter do jeito homem Desde Igor The Best, pra você não parar de dançar